Só você chamar que eu vou E você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Por quê? Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao tanto Por um segundo de amor